Olá, pessoal! Trago pra vocês hoje mais um tapete de retalhos. Gente, ficou uma graça. Espero aí que vocês gostem e façam. É um tapete de retalho com uma técnica em patchwork, é um catavento. Já tenho vários aqui no canal, mas desse eu não tinha feito ainda, desse modelo. Então, vamos lá? Vamos costurar? Vamos fazer esse tapete aqui. Aqui eu tenho dois montinhos, tá? Dois montinhos. Cada montinho dá um bloco. É as mesmas medidas, a mesma quantia. Vou passar a medida de um pra vocês, tá? Aí, se quiser fazer mais de um, vocês podem fazer. Aqui eu tenho quatro retângulos de sete por doze, tá? É o mesmo tamanho, só que tem que ser dois mais clarinho e dois mais escuro. Aqui eu escolhi um azul escuro e um azul claro, tá? E aqui também vou precisar de dois quadrados, de doze por doze mais escuro. E dois quadrados, também doze por doze, mais claro, tá? O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó, frente com frente, os quadrados de doze por doze. Tá? Olha assim. E a gente vai fazer um risco na diagonal. Deixa eu pegar aqui minha régua. É bem rápido esse bloco, tá? É bem gostoso de fazer, ó. Eu vou riscar bem na quina aqui. Vou acertar aqui. Tá? Quina com quina. E vou fazer uma costura desse lado e desse lado. Nesse aqui. Aqui é a mesma coisa. Faço um risco bem certinho na quina aqui, bem no cantinho aqui, com esse aqui, ó. Só isso e faço a mesma costura. Aqui é o contrário. Aqui a gente não vai cortar, tá? Aliás, não vai fazer daquela maneira. A gente vai só cortar. Ó, vou colocar aqui do maquina aqui. Até essa quina aqui, ó. Bem certinho. Aqui também. Eu tenho que passar um sapolho na minha mesa aqui. Que eu fico manchando de caneta. E o sapolho, ele tira, deixa limpinha a mesa da máquina aqui. Bom, gente, eu já cortei, né? Que vocês viram, eu cortei esse aqui. E já cortei esse aqui também, ó. Pra adiantar. Eu tava esquecendo um detalhe, ó. Vai mais um quadradinho aqui de seis por seis pra cada montinho. Ele tava do lado, eu esqueci de colocar ali. Tá? Então, esse quadradinho tem seis por seis. Olha o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer uma troca aqui, ó. Eu vou tirar esse daqui e vou colocar aqui. Ó. Assim. E vou colocar esse aqui. E esse aqui eu vou tirar daqui, ó. E vou colocar aqui. Tá? Ficou assim. E agora, a gente vai unir aqui, tá? Eu vou juntar aqui. Quina com quina ali, bem certinho, ó. Isso eu vou fazer em todos eles, tá? E vou passar uma costura. Todos eles. Vou fazer aí, vocês vão me acompanhar, tá bom? E aí, vocês vão me acompanhar, tá bom? Amém. 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 Gente, dei uma passadinha, tá? Essas medidas são minhas, se tem igual aí, não sei, mas eu acho que cada um faz a medida. Eu coloquei aqui 12, né, como vocês viram, e 7, mas vocês podem colocar, é meio, tá? Pode colocar 11,5. Deixa eu cortar aqui. Tirar uma viradinha aqui que sobrou aqui. Pouquinha coisa, ó. Sempre tem que refilar, independente do que você for fazer, às vezes tem que refilar, tá? É normal. Ó, pronto. É melhor sobrar do que faltar. E agora, a gente vai costurar, ó. Dessa maneira aqui. Fácil, né? Fácil demais, demais. Vamos jogar aqui. O importante é que fique certo aqui, ó, nas costuras. Deu certinho, ó. Aí, tu joga uma costura pra lá. Deixa eu encaixar aqui melhor. Uma costura pra lá e a outra pra cá. E aqui, a mesma coisa, ó. Ó. Pronto. Já deu que ele encaixa. Encaixou aqui, a gente traz pra máquina. Começa com o retrocesso. Sempre, né? Com retrocesso. Confere, vê se tá tudo ok. E aí, fica perfeito a nossa costura, né? É tão gostoso, né? É tão gostoso, né? Tu costurar. Olha só. E agora, a gente vai colocar essa parte aqui. Vamos jogar aqui, tá? E vamos cuidar aqui, ver se tá tudo ok. Então, esse bloco aqui, pra quem é iniciante, costura de olho fechado. Porque ele é bem prático. Não tem muito mimimi esse bloco. Eu não fiz esse bloco no canal ainda. Mas, eu já fiz ele muitos anos atrás. Todo colorido. Eu fiz ele todo colorido. Ele fica lindo, se você quiser. Então, gente. Eu vou voltar aqui, só pra mostrar uma coisa pra vocês. Que eu não sei se eu expliquei nesse bloco aqui. Quando você riscar... Aqui, eu risquei os dois pro mesmo lado, tá? Os dois. E aqui também, eu vou riscar tudo pra um lado só. Já risquei, ó. Só pra quem não tenha ficado nenhuma dúvida. Essas aqui, pequenas, de 12 por 7. Elas têm que tá riscadas iguais. Assim, ó. E essa aqui também, ó. Todas do mesmo lado. Porque se você cortar o contrário. Riscar e cortar o contrário. Não vai dar certo o nosso encaixe. Tá? Então, eu não lembro se eu expliquei... É quando eu tava montando o bloco, né? Então, se eu não expliquei... Tô falando agora, tá? Pra vocês não fazerem errado. Porque tem que cortar certinho aqui. Desse jeito que eu tô fazendo aqui. Eu vou terminar aqui o nosso bloco. E já volto pra gente dar continuidade, tá bom? Então, gente, eu já fiz, ó. Fiz os dois blocos e eu passei. Dei uma passadinha, tá bom? E agora, eu vou emendar essa tira aqui no meio, ó. Pra separar um pouquinho o bloco. Pra não ficar muito juntinho. Mas, eu também poderia costurar aqui, ó. Tá? Também ficaria legal. Mas, eu quero emendar aqui, porque eu quero ficar um pouquinho maior, tá? Vou emendar essa tira aqui. Ah, tá. Só pra vocês saberem. Esse bloco aqui, ele mede 25 por 25. Tamanho bem legal, tá? Essa tira aqui, ela tem 7 de largura. Por 25, né? Deixa eu acertar aqui. Então, gente, eu tô literalmente aproveitando aqui os meus retalhos, tá? Agora, eu vou emendar essa parte aqui, ó. Tanto faz, ó. Qualquer lado, tá? Eu posso pôr. Acho que eu pôr assim, ó. Tá? Fica mais legal. Vou costurar aqui também. Da mesma maneira. Então, gente, olha só. Aqui, aqui é um aproveitamento de retalhos mesmo, tá? Eu não tenho mais nessa tonalidade aqui. Eu tenho, assim, os retalhos ali, mas ele não vai dar pra fazer o acabamento todo. Vou pegar esses aqui, que são retalhos também. São tiras que eu cortei de 7 de largura, tá? Mas, não dá o comprimento todo aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer uma emenda. Eu vou emendar... Todas elas, nas laterais aqui. Ó, coloco aqui direito com direito. Tô usando tudo tricoline aqui, tá? Aqui não tem nada de hipercal, de brim, nada, nada, nada. Só a base do nosso tapete vai ser jeans. Tá? São retrocesso. Porque é um aproveitamento, né? Então, quando a gente faz emenda, o bom mesmo é a gente fazer essa costura aqui, ó. Eu até vou fazer melhor. Tá bom que aconteça. Eu conversando com vocês aqui, eu fiz errado. Vou emendar de volta. Ó, abre aqui a costura. Essa parte, quando a gente emenda... Gente... Quem tá aí na faxina de Natal, pessoal... Eu tô... Eu sempre me machuco quando eu fazer limpa vidro, essas coisas, ó. Amanhã é véspera de Natal, né? Então, a gente sempre faz aquelas faxinas de Natal. Tira o que não precisa mais, que tá lá incomodando, joga fora. Se dá pra usar, ainda faz uma doação. E eu aqui, fazendo meus vídeos, mas eu faço os meus horários, né? Horário de faxina, horário de almoço, horário de fazer as coisas e horário de gravar. Aí, ontem eu fui deitar, que é lembrando desse bloco, que eu já tinha feito uma vez, todo colorido. E ele é um bloco muito fácil de fazer. Ele... Se você pode fazer ele todo colorido, ele fica lindo, sabe? Aí, pensei, ah, vou fazer esse bloco amanhã. Então, eu levantei pensando no bloco. Vou fazer esse bloco, ó, aqui, vou emendar de novo. Vou pegar aqui a tira. Essa aqui é maior, ó. Coloco o meu direito pra cima. Direito com direito. E a gente sempre faz primeiro as partes mais compridas, que no caso as laterais. Depois, a gente faz as pontas. Então, gente, vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Ó, vou colocar aqui, de frente com frente. Vou costurar aqui nas pontas também, tá? Vocês vão me acompanhar aí, vou dar uma acelerada. Então, gente, eu 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 vou dar uma acelerada. Então, gente, olha só. Coloquei aqui na minha base, que é o jeans, tá? Coloquei o jeans. Pode ser um linhão, um brim também, pra fazer a base do tecido do nosso tapete, né? E agora, eu vou jogar aqui por cima, vou lá pra máquina, vou colocar uma linha azul marinho na minha máquina e vou costurar, tá? Vou fazer o desenho aqui do catavento, vou fazer o desenho aqui do catavento pra prender o meu tecido na base, né? Que é o jeans. Vou fazer nos dois catavento aqui, tá bom? Aí, eu vou fazer uma costura em volta aqui e aqui, e vou cortar o excesso, pra gente colocar o viés. O viés, eu vou colocar do mesmo tecido aqui, eu cortei aqui com seis de largura, tá? Pode ser com cinco também, seis de largura, pra mim costurar em volta pra fazer o acabamento. Então, vamos lá pra máquina, vou mostrar pra vocês como eu vou fazer lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Amém. Então, pessoal, quem gostou, ó, dá um joinha lá pra ajudar, se inscreva aí no canal, quem não é inscrito, pessoal. Quem já é inscrito, meu, muito obrigado, obrigada a todos vocês que estão sempre aí no canal, curtindo e comentando. E é isso, até o próximo vídeo.